Música Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje é quinta-feira, Jesus Eucarístico, e nós começamos a novena, primeiro dia da novena, superação dos problemas financeiros. Nós vivemos um momento difícil no Brasil, um problema mundial, e aqui eu não quero achar culpado, eu não estou aqui para fazer discurso político. Eu estou aqui para rezar, que Deus ajude nesse final do ano, todos aqueles que estão passando por uma crise financeira. E é justo pedir a Deus prosperidade, ninguém está pedindo luxo, ninguém está pedindo riqueza, está pedindo dignidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ó Deus, hoje nós queremos rezar a oração, que disseste aos apóstolos, quando rezardes, dizei, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Só quero registrar, que hoje é dia de Santa Isabel e Zacarias, os pais de São João Batista, o primo de Jesus, a voz que gritava no deserto, Santa Isabel, Zacarias, rogai por nós. Queridos filhos e filhas, Eu passo pelo Facebook e o Henrique Alves da Silva diz, Oi Padre, meu nome é Henrique, moro em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, adoro seus programas, seus conselhos, as novenas. Padre, tem coisa que o Senhor fala que toca meu coração, e quando o Senhor diz, guarde esse dia, essa hora que sua graça vai chegar, o Senhor tem razão. Em Deus, nossa hora vai chegar. Deus abençoe Henrique Alves da Silva. Eu gostaria que você visse essa matéria. Queridos filhos e filhas, apresento meu novo trabalho de evangelização pela música, o CD Padre Reginaldo Manzotti, Entre Amigos. Com a participação de grandes músicos e amigos, como Fernando Sorocaba, Joana, Tiaguinho, Luan Santana, Taene, Tiago, entre outros. Agradeço a cada um dos artistas que fazem parte desse projeto pela partilha de seu dom. Juntos, evangelizamos mais. Queridos filhos e filhas, eu queria convidar você a mandar suas intenções. O que é as intenções? Você tem vontade de que na próxima missa, amanhã, o Padre reze por você. Eu faço questão de rezar. Então você liga 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Você deixa sua intenção e é levado para a Santa Missa no santuário. Eu vou ao aconselhamento, sua bênção, Padre. Minha mãe está passando muitas tribulações. Faz 21 anos que ela é casada com meu pai, mas ele está transformado. Já tentou matar minha mãe duas vezes. Ele fica agressivo e de repente volta ao normal. Padre, não estou reconhecendo mais meu pai. Parece que ele está totalmente dominado pelo inimigo. Confessou que tem uma amante há três meses. Foi a partir daí que nossa família está vivendo um pesadelo. Ele conta que amante o ameaça, caso ele queira deixá-la. E a mesma chega até a agredi-lo. Ela quer que meu pai largue a nossa família para viver com ela. E se isso não acontecer, ela falou que vai transformar a nossa vida num verdadeiro inferno e é capaz de matá-lo. Por favor, eu te imploro ajuda. De Antonino, uma filha de Deus. Filha, ela não vai transformar. Ela já transformou. Segundo, ela não é a única culpada. Teu pai é um safado. Não joga a culpa na amante. Teu pai é bipolar, no mínimo. Então, filha, haja com teu pai como se trata um doente. Se ele está colocando em risco, agredindo e quer matar sua mãe, denuncie. Você vai dizer que o padre é que eu sou insensivo. Não. Nós estamos lidando com risco de morte. E com isso a gente não brinca. Então, uma coisa é você ter crises no relacionamento, mas a partir do momento que alguém levanta a mão ou ameaça de morte, tem que tomar atitude. O primeiro tapa tem que ser o último. Não existe o segundo. Levar um tapa a primeira vez pode ser inesperado. O segundo é a covardia dos dois. Aqui, você como filha, tem que ser racional. Primeiro, não culpe amante. Teu pai tem grande parcela de culpa. Depois, ele está com medo? Medo de bater na esposa? Não está. Mas com medo de apanhar da amante? Ó, grande homem. A esposa, ele bate. Da amante, ele apanha? Filha, pensa um pouquinho. Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. E ajude a tua mãe a tomar uma decisão consciente. No momento, no mínimo, separação de corpos. vamos fazer um B.O. E que ele tome a decisão. Que ele colha os frutos da covardia. Levarei ao altar do Senhor. Eu não estou sendo frio. Eu estou sendo racional quando o risco de morte está latente. Vamos rezar. Queridos filhos e filhas, quinta-feira por excelência. E hoje, não faço todo dia, mas quando você chegar numa igreja, antes de cumprimentar a mãezinha do céu, cumprimento o paizinho do céu, o dono da casa. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu gostaria, se a Cristão muda a trilha sonora, põe um gregoriano e vou explicar porque eu gostaria de sugerir e algo também estou sugerindo para o santuário só que santo da casa não faz milagre né que nas igrejas pelo menos uma hora antes das missas se coloque um fundo musical que as pessoas ao entrarem na igreja sintam aqui é lugar de oração por exemplo na quinta-feira Deus tem colocado no meu coração suscitar deixar o incenso queimando criar uma atmosfera diferente para que nos foquemos em Jesus Eucarístico que o amado seja mais amado que Jesus seja verdadeiramente adorado amém vamos intensificar o amor Eucaristia vamos me ajudem propaguem vamos a oração e eu quero hoje muito obrigado Ana Lúcia Grisa obrigado você que é de Curitiba mas eu vou desabafar um pouquinho eu esperava mais do povo de Curitiba aqui é de onde tudo começa rádio, tv e temos poucos colaboradores esperava mais povo de Curitiba nos ajude mais torne-se um associado Cleidson Luiz Paula Poço Branco Rondônia perdão Rio Grande do Norte você Curitiba Maringá hoje de modo particular Curitiba Maringá eu peço ligue torne-se um associado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita eis que hoje nesse novenário perpétuo venho suplicar as graças necessárias para mim para meus familiares ó Senhor aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação Jesus é a nossa confiança pelo seu coração misericordioso como por uma porta aberta esperamos entrar no céu amém hoje nós começamos a novena pedindo a superação da crise financeira e eu volto a insistir que vem e encontro a tantas pessoas que pedem no site Padre Regional do Manzotti pelo Facebook agora nós estamos em novembro pensando no Natal ano novo você parou para pensar Natal ano novo férias mas aí vem IPTU IPVA matrícula gente é impressionante ninguém está pedindo riqueza mas pedir Senhor pão nosso de cada dia prosperidade Senhor escute esse testemunho eu estou provocando estou provocando você a rezar você acha muito? escute esse testemunho Padre Reginaldo meu nome é Maria Aparecida moro em Itapuá Santa Catarina estou testemunhando que fiz com o Senhor a novena da situação financeira volta lá Santa Catarina volta lá sacristão volta meu filho ei quero que você escute de novo é de Santa Catarina nós já fizemos essa novena e digo ó se você receber uma novena e você guardar para você está faltando uma parte porque graça recebida é graça testemunhada escuta essa filha de Deus escuta Padre Reginaldo meu nome é Maria Aparecida moro em Itapuá Santa Catarina estou testemunhando que fiz com o Senhor a novena da situação financeira os nove dias jejuei e pedi a Jesus que me ajudasse porque eu tinha uma dívida para pagar e eu não tinha onde tirar esse dinheiro mas pedi com muita fé logo que eu acabei de pensar nisso o telefone tocou fui atender passei para meu esposo e ele fechou um negócio de um barco que ele tinha para vender logo ele apareceu com o dinheiro que deu para a gente cobrir não só esse cheque como pagar todas as despesas que a gente tinha atendente obrigado Jesus pela graça recebida amém obrigado a você de Santa Catarina e se você tem dificuldade de ligar você pode mandar seu testemunho por carta Padre Reginaldo Manzotti Praça Senador Correia 55 CEP 800 10 210 Curitiba Paraná pode mandar seu testemunho que inclusive na hora da misericórdia é leitura de testemunhos vamos rezar joelho dobrado coração contrito senhor não queremos pedir dinheiro em excesso nem riqueza pedimos que não falte necessário nesse primeiro dia da novena pedimos senhor dai discernimento nos negócios que serão realizados dai-nos equilíbrio na vida financeira dai-nos senhor equilíbrio na vida financeira senhor mostre o teu poder na crise financeira ajude-nos a sair dessa situação difícil senhor ajudai-nos a superar os problemas financeiros senhor ajudai-nos a superar os problemas financeiros senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe senhor a água a roupa dos enfermos as fotos de família em nome do pai do filho do espírito santo amém evangelizar é preciso do espírito santo